Eu quero aproveitar que a gente está falando também de presidente e de presidentes de vários países porque Lula recebeu o premier da Espanha, Pedro Sánchez, no Palácio do Planalto para tratar de acordos bilaterais e temas globais. André Anelli chega então com as informações. E Anelli, a cor do Mercosul-União Europeia entrou nessa pauta? Bem-vindo. Entrou na pauta sim, viu Evandro? Muito boa tarde para você. Boa tarde a todos ligados aqui no 3 em 1 da Jovem Pan. Depois da reunião com o primeiro-ministro da Espanha, Pedro Sánchez, o presidente Lula disse que o acordo comercial entre Mercosul e União Europeia ainda é possível mesmo depois de mais de 20 anos de negociação e com alguns países contrários, principalmente a França. Lula disse que as negociações com a União Europeia não recuaram e que o acerto está pronto para ser assinado, mas depende principalmente da França, que tem problemas com os produtores rurais locais, eles que resistem a esse acordo. Oficialmente, a França tem alegado preocupação com questões climáticas, mas o governo brasileiro tem interpretado esse posicionamento como protecionismo. Logo depois do encontro com o presidente Lula, o primeiro-ministro da Espanha também afirmou que o acordo com o Mercosul ainda é possível de ser fechado e que o resultado não depende do aval da França. Nós estamos hoje pronto para firmar o acordo com a União Europeia. Estamos pronto. O que acontece é que a França, já há muito tempo, não é de hoje, traz um problema com relação aos seus produtores agrícolas. Qual é a minha tranquilidade? A minha tranquilidade é que, segundo informações, a União Europeia não depende do voto da França para fazer o acordo. A União Europeia tem procuração para fazer o acordo e a França pode não gostar, mas paciência faz parte do acordo, a França faz parte da União Europeia. A gente ouviu, portanto, o presidente Lula dizendo que esse acordo entre Mercosul e a União Europeia não depende da França para que seja, então, fechado depois desses 20 anos de negociação. Pedro Sanches, primeiro-ministro da Espanha, que participou, então, desse encontro com o presidente Lula aqui em Brasília hoje, também disse que, depois de a Rússia invadir a Ucrânia, a Europa aprendeu que precisa ter mais aliados internacionais. Essa declaração foi em alusão principalmente ao fornecimento de gás natural russo, que foi usado como mecanismo de certa chantagem pelo ditador Vladimir Putin diante das sanções econômicas impostas à Rússia na época, então, do início da invasão da Ucrânia. E, por falar em guerra, Lula e Pedro Sanches também debateram o conflito entre Israel e o grupo terrorista Hamas. Na ocasião, Lula voltou a chamar a conduta militar judaica de genocídio. O primeiro-ministro da Espanha foi perguntado se concorda com esse posicionamento de Lula e respondeu que reconhece o direito de Israel se defender de um ataque terrorista, mas que é importante respeitar o direito internacional. Pedro Sanches disse que, após 30 mil mortes na região, ainda existem dúvidas razoáveis de que Israel esteja cumprindo o direito internacional humanitário. Evandro. Obrigado pelas informações, André Anelli. Bom trabalho para você aí em Brasília. Quero ouvir de vocês que análise vocês fazem dessa manifestação do presidente da República que a França não apita coisa nenhuma nessa escolha da União Europeia do acordo com o Mercosul, hein, Luiz Felipe Dávila? Apita muito e é sem o aval da França, não tem acordo, esse é o ponto. Mas como que é? Seria... Tem que ser unânime lá, não tem jeito, tem que ter o aval da França. Agora, o que precisa ter, e essa é a diplomacia que o Brasil devia estar fazendo, como reunir os outros países europeus para fazer pressão sobre a França, é isso que ele devia estar fazendo. Ou seja, fazer articulação. Lógico, porque a Alemanha favorava, a Espanha é, mas bom, mas precisa transformar isso, falar, chamar lá o Macron, a turma da Europa, não adianta o Lula se meter nisso, mas poderia costurar isso por trás da cena aí, né, do palco, e selar um acordo, falar, gente, vamos fazer o acordo, mas aí precisamos botar pressão na França aí, mas a pressão tem que partir da comunidade europeia. Até porque se a França não tivesse tanta importância assim, provavelmente o acordo já teria sido assinado, já que a União Europeia estaria não aberta a tocar isso, né? Quem quer, quer, né, e faz na hora, faz acontecer. Quando há algum entrave ou uma demora, como a gente tem acompanhado em relação ao acordo do Mercosul, quer dizer que alguma articulação ali está meio desajeitada. É verdade. Tem essa questão agrícola que o Lula bem colocou, mas também tem uma outra questão, que é o Lula querendo o protecionismo para compras governamentais. Essa é outra coisa que tem que cair. Por que não? Nós vamos abrir o mercado. Por que, então, libera para a agricultura brasileira e mantém reserva para compras governamentais? Não faz o menor sentido. Então, o governo brasileiro está disposto a rever a história do protecionismo das compras governamentais? Porque essa é uma questão importante. E o terceiro, que seria uma enorme oportunidade para esse governo apresentar uma pauta ousada do meio ambiente para a comunidade europeia, como eu sempre reitero aqui, o Brasil pode ter um protagonismo mundial na questão ambiental. Mas, para isso, precisa entender que precisa do mercado, precisa do investimento privado, precisa ter uma atitude muito mais para o mercado. E é uma pena, porque esse acordo com a comunidade europeia poderia ser um grande palco para um projeto ousado no meio ambiente, para o Brasil mostrar que ele pode ter um protagonismo nessa questão fundamental para o planeta. O Segre, que inconsistências você vê nesse tratado, nessa possibilidade de acordo, e onde que elas estão alocadas? Primeiro, o presidente deveria ler mais ou trocar os assessores, porque estão assessorando ele muito mal. Segundo informações, como ele comentou, segundo informações, a França não é relevante para o acordo, gente, pelo amor de Deus... Informações de quem, né? Quem mandou essa informação, presidente, cuidado com o que o senhor fala, porque quem está lhe assessorando está errado. Quando você tem acordos entre países, você começa com uma zona de livre comércio, em que são estabelecidas melhoras para as relações entre os países que conformam essa zona de livre comércio e melhora o vínculo comercial entre elas. Depois vem a união alfandegária. Hoje o Mercosul é isso, uma união alfandegária, em que se um dos quatro não está de acordo, o bloco não assina. Então, estamos falando de união alfandegária. Não chega a ser nem sequer o mercado comum, que é a União Europeia, em que, além de que menciona os acordos europeus e que tem que estar de acordo todos os países, o que o presidente Lula poderia fazer, se desejar isso, tirando a França, é fazer acordos com cada um deles. E aí tem uma limitação. Não pode. Por quê? Porque a União Europeia estabelece que ninguém pode sair sozinho, negociando. Ou negociam todos, ou não negociam nenhum. Imagina como seria a União Europeia negociando todo mundo, menos a França. Não tem. Da mesma maneira que não tem como negociar com o Mercosul, menos com o Uruguai. Não. Ou vão todos, ou não vai nenhum. Esse é uma união alfandegária. A União Europeia está muito mais adiantada que isso. Tem até um central próprio, tem um parlamento europeu. O que não tem o Mercosul. Então, não é. Isso está errado. Não tem como a França não participar ou ser apenas um comentário. Se fosse assim, já teria sido assinado. É. Porque foi a França que manda, em março, aquele paper indicando, não queremos uma modificação no acordo do tratado. Eu não vejo que o tratado da União Europeia-Mercosul possa sair, porque depois de ser assinado, e lembrando, o acordo assinado foi em 2019. Era o governo do Bolsonaro, o governo de Macri na Argentina. Eu lembro bem, o chanceler Furi foi quem assinou esse documento, em que depois de 20 anos conseguiram fazer um acordo macro. A partir daí, tinha que ir para todos os congressos de todos os países, sendo 4K27 lá com a saída do Reino Unido, do Parlamento e da União Europeia. Então, está errado essa fala do presidente. Com todo respeito, o senhor está falando coisas que não é verdade. Felipe Monteiro, o presidente comete um erro infeliz nesse discurso? Eu não sei se foi erro ou foi proposital, Sini. Proposital por quê? Qual seria o propósito? Todo mundo sabe que a França é um dos países mais importantes da União Europeia. É a França e a Alemanha, que ditam praticamente toda a regulação da União Europeia. Então, a França é um país relevantíssimo quando se trata da assinatura do acordo Mercosul e União Europeia. Então, o que ele quis fazer? Espinhar a França? Eu não sei. Estou trazendo para o debate de novo o assunto que está morto. Eu realmente não sei, porque realmente foi uma declaração que não encontra nenhum respaldo na lógica. E é bom lembrar que o Macri está sofrendo uma pressão interna absurda. Níveis de popularidade cada vez mais baixos. Macron, você fala. Macron, desculpa. Macron. É, Macron. É, Macron é um Macri maior ou Macri é um Macron menor? Já, já vamos fazer um corte meu dizendo que eu confundi, que eu não sei que o presidente da França é o Macron. Mas vamos lá, mas vamos lá. Eita, ele está assinou hoje. O Macron, né? O Macron, ele está sofrendo uma pressão interna absurda na França. Ele só ganhou as eleições na França por conta que estava disputando com a Le Pen, né? Senão ele perderia as eleições na França. E todo mundo sabe que na França os agricultores ditam completamente a ordem, né? Da economia, né? E o agro do Brasil tem tanta eficiência, é tão forte, que se realmente ele entrar na União Europeia, ele vai dar problema para o agronegócio da França, né? Que é um agronegócio atrasado em muitos aspectos, né? Que não tem concorrência, tem protecionismo do governo francês. Ou seja, o Macron não vai assinar esse acordo da União Europeia com o Mercosul, porque se ele assinar, é a morte política dele. É a morte política dele. Então, eu vejo que o Lula criou esse factóide, né? Muito mais para lançar de novo a situação, lançar de novo a questão, ou do que um desconhecimento dele. Ou até mesmo para não colocar o Brasil tão fraco quanto parece nessa negociação, né? Mas é que tem duas coisas mudando esse cenário político. A primeira é agora o receio da eleição do Trump nos Estados Unidos, tá certo? Então, o que acontece? A Europa não quer ficar dependendo da China e dos Estados Unidos. Aliás, ela quer depender cada vez menos desses dois gigantes, porque isso cria enorme problema para a comunidade europeia. Então, a comunidade europeia precisa, nesse sentido, até do Brasil, para poder ter esse fornecimento, substituir os Estados Unidos e tal. Então, a geopolítica vem mudando, né? E a Europa vem se fortalecendo, não só a comunidade europeia, como a OTAN. Então, eu vejo que está mudando o clima mais favorável ao acordo. A resistência dos agricultores franceses, como o Felipe falou, é verdade. Mas uma coisa, o Macron não pode ir para a reeleição, então acabou também. Então, se tem alguma hora para tomar alguma medida de interesse nacional para a Europa, é agora. Porque ele já não tem mais como disputar a reeleição na França. Então, eu entendo que a circunstância está mudando. Agora, precisa o resto da comunidade europeia fazer essa pressão sobre a França para assinar esse acordo que é de extrema importância para o Brasil. Agora, veja o que é oportunismo político. Esse acordo era para ter sido assinado no governo Temer. E não quiseram assinar porque não queriam dar o crédito ao Temer por causa do que estava acontecendo naquele momento. Agora estão lutando. A história do Janot com as fitas, etc. Agora, passou o tempo, perdeu o time e custa mais caro. Por isso que a política, esse oportunismo de curto prazo, custa caro aos interesses nacionais e supranacionais, tanto da Europa como do Brasil. Agora, é assim, o Alan Ghani, a União Europeia também tem uma desculpa muito boa para se safar. Porque ela fala assim, olha, infelizmente o Brasil não deu certo por causa da França. Em vez de fazer uma articulação, talvez usar isso como uma possível desculpa para impedir que esse acordo possa dar frutos. Agora, o presidente da República traz uma fala também, que a gente até colocou na nossa tarja, que é o acordo com a União Europeia não andou para trás. Você concorda com ele? Não, acho que andou para trás, sim. Ou, pelo menos, na melhor das hipóteses, ele está muito estagnado. Em grande parte, por quê? Um acordo de livre comércio, ele tem um respaldo numa teoria chamada teoria das vantagens comparativas. Qual que é a ideia? Cada país ou cada bloco vai se especializar naquilo que ele tem vantagens naturais competitivas. Portanto, a União Europeia, ela se especializaria mais, sei lá, na indústria. Então, vamos pensar a própria França. Pensando só em França e Brasil. Ah, eles vão se especializar em perfumes, eles vão se especializar, sei lá, em queijo. Talvez queijo não seja um bom exemplo, né? Que a gente também faz aqui bons queijos, mas, sei lá, perfumes, né? Enquanto o Brasil, ele vai se especializar no agronegócio. E não tem jeito. O que ambos os chefes de Estado, eles têm que entender é o seguinte, Evandro. Haverá, sim, perda. Alguns setores no Brasil vão perder. A indústria no Brasil, alguns setores industriais vão perder, porque são mais ineficientes em relação ao setor europeu. Por sua vez, a União Europeia, setores lá, principalmente da agricultura, vão perder e o Brasil vai ganhar. Só que no agregado, é isso que diz a teoria, com suporte também, claro, na evidência empírica internacional, no agregado vai ser bom para ambos os países. Essa é a ideia por trás da vantagem comparativa. Vai lá, arremate, Segré. Eles não leram, Davi Ricardo. Mas fica muita gente no caminho com essa proposta. E quem fica no caminho não quer ficar no caminho. Se eu tivesse a possibilidade de fazer a produção daquilo que todo mundo vai consumir, eu topo, estou dentro. Mas se eu fico no caminho, estou me referindo a produtores agrícolas do lado da França, industriais daqui do lado brasileiro, talvez essa não seja a melhor teoria para eles. Mas o ponto, né, Segré, é que os agricultores representam 1,5% da população. Quer dizer, você vai sacrificar o interesse da França por causa de 1,5% da população que vive do agronegócio? Não faz o menor sentido. É melhor distribuir, então, o subsídio e falar para ficar aí na fazenda, aí, fazendo o queixo de luxo e para de aborrecer, pô. Mas é verdade, não faz sentido você sacrificar o interesse. O preço da comida na Europa e principalmente na França é muito maior no Brasil por causa dessa reserva de mercado. Então, quer dizer, a maioria da população paga a conta por causa do interesse de 1,5% dos agricultores. Interessante você trazer esse dado.